Estamos aqui em Tucuruí, no estado do Pará, as margens do rio Tocantins, maravilha de vinho. Minha esposa, minha filha e a tia Helena e o tia Ramon de Setúba. E aqui é a feira, a feira municipal de mercado público, mercado municipal. De Tucuruí, no estado do Pará, para todo o Brasil. Lá no fundo, depois daquele monumento, obelisco, uma coisa assim. A usina hidrelétrica de Tucuruí. E essa aqui é a? Isabela. Oi, meu amor. Vamos lá embaixo. Vem um monte de churros que a gente espera. Tu quer ver se tiver um monte de panela. Tem várias panelas. Cada panela...